oi salve galera bem-vindos a mais uma live aqui na página fkclash aqui quem vocês fala é o fk estou aí hoje para abrir algumas relíquias da um brela mano fazer um tempo já que eu tava comprando as relíquias e vamos abrir hoje né quem sabe é um brela aí duas vezes aí a chance de pegar e vamos que vamos não tá enrolando não só ver como é que tá saindo o áudio aqui e já volto e aí e aí e aí a gente vê direitinho né como é que vai sair o áudio aí fica top vamos ver se melhora aqui né porque o áudio tá embaçado tava alto que só agora melhorou vamos abrir agora enfim abrir aí as relíquias da um brela mano agora que venha alguns personagens bom aí mas que venha um brela que eu não tenho um bola e vai dar toque vai dar toque vai ficar a massa vai ficar beleza vamos deixar aqui para abrir abrir já hein vamos lá a minha primeira relíquia da um brela vamos que vamos quem sabe alguma coisa boa me dá uma sorte de jogo vamos 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 lá ajuda o pai vai ficar é bronze é legal é a primeira não deu bom não vamos lá vai para outra vamos vamos mexer aqui quem sabe vai né vai para um lado vai para o outro vem para cá aí vamos bora 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 vai ajudar o joguinho tchau você fala doido boa também aí não é o que eu tô esperando vamos lá para outra me abrir mais 10 aí é uma fazer um zigue-zague aqui ajuda aí meu filho vai giovani ajuda aí Puta miau, puta que parado Vamos lá Galacinha, sensado Bora Vamos, vamos Eu bastei nessas relíquias Brincadeirinha, me esforço Ô meu pai Vamos lá Vamos lá, mais uma Mais uma relíquia Treira arteira, treira arteira é muito boa Mas não é o que eu estou esperando Vem pelo menos um aí, meu filho Pelo menos uma Uma ombrela Pelo menos uma ombrela E agora? Ainda o Nilo e Liza Ô meu pai Pode assim, sensado Aí tu corre pra esse lado, puxa pra esse outro Vamos que vamos Toda monganga é válida pra vir a personagem Vamos lá Gêmeo infernal É boa essa Fuku, hein Mas não é o que eu quero Segurar por um Dois Três Vamos Chama-se lá Cara, é duas vezes mais chance de pegar a bichiga da personagem E só vem outros personagens Já tem cinco relíquias aí, vamos lá, hein Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Eita Vento, ventania, umbrela Consegui pegar uma bichiga Agora sim, rapaz Vento, ventania Umbrela Daqui a pouco a gente vê o que ela faz aí Vamos pra mais um aí, ó Tá com caraca, mano Em 13, eu não ia pegar pelo menos uma Ah, já peguei uma Tá valendo Minha aldeia duro para sol Vamos pra outra Vamos lá, vamos lá Olha Globo azarão, boi Tem duas aí, dez relíquias Mano Consegui pegar pelo menos Brincadeirinha, me esforço E a última relíquia Vamos lá Você vê que não veio um Dima, mano Não tomei um ouro aí Não tem nada Nem prata Batidas rítmicas Big, big band Conseguimos aí, né Abrimos aí Aí 13 relíquias, mano 13 relíquias E veio ela Pelo menos ela, né Quer ver? Não tenho nem mostrando Como ela não é Uma coisinha tão Inóspita Veio Nem mostrando que eu ganhei ela Mas tá bom Vamos pra coleção aqui E ver o que que ela faz, né Aqui Novo Cadê a bifinha? Aqui, ó Vento, ventania Umbrella Ataques de arrancada Tem 50% de chances De desativar os blockbusters Do oponente Por 10 segundos Ganha 25 No medidor de blockbuster Ao derrotar um oponente Cujo blockbuster Estejam desativados Depois que eu quiser ativar Se eu derrotar o oponente Eu ganho 25% E é isso aí, mano Conseguimos pegar a personagem Que eu queria Pelo menos uma ombrella Agora eu tenho a ombrella Pra poder fazer o evento dela No sábado Isso pra mim já é bom Tem algumas outras relíquias Aqui pra abrir também Mas essas Vamos fazer no outro vídeo Beleza? Eu tenho 7 aqui Do 7 relíquias aqui Do evento passado Mais duas Que eu consegui aí A gente vai abrir 9 relíquias jackpot Beleza? Então Agradeço de montão aí A presença de vocês Tamo junto É nóis, é nóis Até a próxima live Deus abençoe Fui Agradeço de montão aí